Malta do Aço, como é que é? Vamos lá para mais um ROTALK ou TALK NA VIA, como vocês algumas vezes comentam na descrição. Ora, malta, este TALK NA VIA ROTALK está a sair um bocado ao lado. Isto porquê? Porque eu não sei qual foi o comentário que venceu e teve mais likes e mais respostas. Porquê? Porque eu deixei passar. Olha, isto é um espetáculo, eu adoro túneis. Se fosse com o meu olhar, não dá, não dá. Como eu estava a dizer, porquê é que isto não está bem feito? Porque eu deixei passar muito tempo do último ROTALK e alguns comentários, algumas palavras, algumas palavras-chave que vocês comentam. O YouTube detecta automaticamente que não convém ou não estão boas para a plataforma e move as para spam. Eu, por norma, estou diariamente a acompanhar isso e anulo essas palavras ou essas mensagens para a caixa de entrada, vá para os comentários que vocês todos veem e estou a acompanhar diariamente isso. Pá, o que é que acontece? Neste eu não consegui acompanhar nada. Nada. Ou seja, eu tenho muito no spam que possivelmente será o tal vencedor do ROTALK. Porque basta o comentário estar a ter mais likes e mais respostas, depois haver um, alguém que comenta alguma merda que o YouTube não gosta e o YouTube puxa todo esse comentário para o spam. Ficam todos no spam e acaba por ser ingrato para quem já estava a vencer, entre aspas, o comentário, vai tudo para o spam e ele não teve culpa. Foi um atrasado qualquer que comentou alguma merda com o YouTube detecta como spam. Eu comentava-se, eu por norma, apanho sempre isso e vou anulando, mas desta vez não tive tempo. Então vou abordar um tema que me perguntam muito, que é acerca da fiabilidade do Cup em Track Day e se é o melhor carro para investir para Track Day. Malta, vamos falar do meu Cup quando tinha a outra mecânica, a mecânica original. Malta, aquilo foi pau para toda a obra. Eu não sei quantas sessões eu fiz com aquele motor, eu perdi a conta. Eu fui a todos os Track Day, fazia duas sessões de seguida, às vezes de manhã, nível 2 e nível 3, nível 1 e nível 2, assim é que é. Sem arrefecer, sem fazer voltas a arrefecer, sem parar na box para arrefecer, nada. Eu entrava na pista, dava a tal volta de aquecimento e depois era pum, 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 pum e uma mecânica zero problemas. A gente trocou a mecânica para termos uma maior jardim, um motor novo e fazer um outro tema. Porque a minha mecânica está rigorosamente imecável. Foi pau para toda a obra, zero problemas de motor. Se fosse o meu Punto GT a fazer aquilo, já tinha morrido 4 vezes. Eu não sei se é o carro mais fiável para Track Day ou se é a mecânica mais fiável. Mas malta, que é das mais fiáveis e melhores para Track Day, isso é. Não precisam investir muito. Admissão, escape, eletrónica, vocês já a curtem como ao caralças. Aquilo dá zero problemas. Mas vocês veem os meus vídeos, é rotações à cão, é mudanças à cão. Ando com subscritores, ando com amigos, ando sozinho e é sempre para dar lume. A maior parte da malta vai lá e faz uma sessão de manhã, uma sessão à tarde ou duas de manhã ou duas à tarde. Eu faço duas, três de manhã, duas, três à tarde. Sempre no limite do que eu sei e do que o carro me permite. Se calhar o carro até conseguir fazer melhor, eu é que não sei. Agora digo-vos uma coisa. Na minha ótica, se quiserem investir num carro para Track Day, o Cup é sem dúvida ou a melhor opção ou das melhores opções que a gente tem aí. Porque, sem dúvida, aquela porra é mesmo boa. Aquela porra é mesmo boa. Malta, eu desta vez vou tentar estar atento ao comentário com mais likes. Já sabem, o comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário vai ser o próximo Rotalk. Atenção, isto não é o Top 5. Top 5 é outro tópico. Rotalk é este tópico. Diga-me aí o que é que vocês querem que eu comente com qualquer coisa. Mas, já sabem, na descrição vai estar também as minhas plataformas de apoio, Patreon, Paypal, vai estar o meu Instagram, a minha página de Facebook e tudo e tudo e tudo e tudo e tudo. Já sabem, comentem com qualquer coisa, os comentários, o comentário que mais se repetir ou o comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário é o que eu abordo no próximo tema. Já sabem, Cup é foda para o track day em bom português. Aquilo é mesmo bom. Há um escândalo melhor, há um escândalo pior, mas na média o Cup é top. E olha aqui outro túnel. Se aí fosse com um onda, era... Vai malta, fiquem bem. Não sei se me veem bem dentro do túnel, mas eu acho que sim. Eu acho que vocês me veem bem dentro do túnel. Mas, de qualquer maneira, vocês esperam aí 11 segundinhos, que vai ser tipo Nossa Senhora de Fátima assim do altar. Querem ver? Acabam tudo ali. Leite! Fez-te leite! Vai malta, fiquem bem. Um abraço.